Olá a todos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da 36ª Coordenadoria Regional da Educação. O nosso Pode Crer. E hoje não estamos sozinhos, né, Max? Temos visitas aqui no estúdio, visitas ilustres. A gente está aqui com o professor Viegas, que já já vou apresentar ele, que assim já tem uma caminhada aí na gravação de podcast, tem um canal no YouTube. Os Chromebooks, eles começaram a ser entregue para as escolas, né? Na verdade, os professores receberam primeiro, né, antes da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia, depois se intensificou mais durante a pandemia, em função da necessidade que tinha, que os professores estivessem utilizando tecnologia. E muitas vezes não tinham condições de ter um celular bom e tal, né? Então havia essa preocupação, né, que os professores tivessem como fazer as aulas que a gente falava, aulas não é híbridas, né, porque na verdade o híbrido é um pouquinho diferente, mas eram umas aulas remotas e eu, inclusive, nesse momento, eu estava em sala de aula ainda, então eu vivenciei esse outro lado, né, que é dar aula remotamente para os alunos, né? Não é fácil, mas eu pessoalmente, eu gostei, tá? Eu gosto de usar tecnologia e gostei de fazer aula remota, mas eu entendo que para os alunos era um pouco difícil e tal, mas foi um crescimento, né? Foi um momento de aprendizado para todos nós, né? Professores, alunos e gestores, né? E o que aconteceu? Naquele momento começou a ser entregue os Chromebooks para os professores, né? E posteriormente, mais, acho que um pouco depois da pandemia, né, começou a se entregar para os alunos. Eu entrei na Seduc quando já havia sido entregue boa parte, né, dos Chromebooks dos alunos e o dos professores, todos já tinham sido entregues, né? A gente foi aprendendo ao longo do tempo, né, com o processo, né? Então, assim, algumas coisas que foram feitas no passado ainda se refletem atualmente, como é a situação do provisionamento, né, que é um gerenciamento dos Chromebooks que tu faz através do painel Google, né? E esse gerenciamento, qual é a vantagem dele? Geolocalizar, geolocalizar o Chromebook. Se tu for furtado no Chromebook, hoje tu consegue localizar ele, encontrar exatamente onde ele está, né? Então, isso é uma facilidade. O problema é o que os professores não dê o tempo de fazer esse provisionamento. Hoje a gente cobra das empresas, quando fornece, né, da Positivo, da Samsung, que eles já veem um provisionado de fábrica, né? Então, eles já veem dentro do domínio, arroba educar, né, que é o educar.rs.gov.br, né? E aí, a gente consegue ver isso num painel, né, da Google lá, consegue fazer todo o gerenciamento desses Chromebooks, né? Então, a gente está num processo ainda e tentando resgatar, no caso esse dos professores que ainda não foram provisionados, né, tentando fazer com que isso seja possível ao longo do tempo, né? Outras vantagens que teria, né, de estar provisionado, dos alunos, por exemplo, né, a gente poder instalar aplicativos remotamente, né? Tem duas formas de tu instalar, né? Uma é no próprio equipamento, usando o número de série, e a outra é pelo e-mail, né? É o e-mail do aluno. Até do e-mail a gente consegue fazer facilmente. Agora, se ele não estiver provisionado, pelo número de série tu não consegue fazer. Então, uma das vantagens é essa. Hoje a gente está fazendo trabalhos diferenciados, por exemplo, com as escolas da fase, que é um projeto bem inclusivo, digamos assim, né? Porque os alunos da fase, como eles não tinham, eles não podem ter acesso externo, né? Eles não tinham e-mail. Então, a gente não conseguia fazer um gerenciamento mais específico, né? Então, com esse, de posse do número de série, a gente consegue fazer isso, né? Consegue fazer instalações específicas para esses alunos. O professor, ah, eu quero que ele acesse determinado site. A gente consegue liberar aquele site para ele, né? Então, essas são algumas das vantagens que tu tem de estar com o Chromebook gerenciado. Havia até uma preocupação dos professores, ah, que vai ser para controlar, que vai ser para nos enxergar. Não tem nem pessoal para fazer isso, né? Não tem como. E outra, que a gente tem que respeitar a lei da LGTB, né? Tem que respeitar. Então, assim, se eu auditar alguém, mesmo que seja o e-mail ou o número de série do Chromebook, eu também posso ser auditado, né? Então, assim, alguém vai saber que eu entrei e olhei algum Chromebook ou um e-mail. Então, não é assim para te investigar alguém ou invadir a privacidade de alguém. Você tem que ter autorização da pessoa para fazer isso, né? Então, essa preocupação é uma preocupação que não deve existir. O principal dos Chromebooks estarem gerenciados é essa questão do furto, né? É uma segurança, né? Então, a segurança, né? De você poder localizar. E essa coisa de poder fazer atualizações, fazer instalações de aplicativos. A própria prova PISA, a prova PISA nas escolas, né? A gente instalou em todos os computadores de alunos da rede, remotamente, pelo número de série do Chromebook. O que facilita muito para o professor, né? A própria eleição de diretores. A eleição de diretores. A gente conseguiu colocar os mesários e os, né? Eram os mesários e os chefes de mesa, né? Através do número de série do Chromebook. Tudo prontinho, né? Mas isso só funciona se o Chromebook estiver provisionado, né? Ou seja, gerenciado pelo domínio educado. Se não tiver, tu não enxerga esse Chromebook em lugar nenhum. Como saber, então, se o meu Chromebook está provisionado corretamente? Então, assim, uma das provas que o Chromebook está provisionado é tu ligou o Chromebook, apareceu um papel de parede atualizado da Seduc ali, né? Ou até mesmo da CREM, né? A gente pode personalizar isso se precisar, né? A gente está usando muito como outdoor, né? Da ACS, né? Para divulgar algumas ações. Então, assim, se ele está desatualizado lá o papel de parede, é sinal que ele não está atualizando o que a gente está refletindo lá no painel, né? Aconteceu até, acho que foi na prova PISA, que eu instalei alguns Chromebooks, o aplicativo, né? Porque a prova PISA, ela é toda feita usando o aplicativo no Chromebook direto, né? E esse caso aí, ele é feito no modo que a gente chama modo quiosque, que é quando tu instala no equipamento e não na conta da pessoa, né? Então, o aplicativo do PISA, que é o Jameson Replay, que é até um aplicativo australiano, né? Ele é instalado no equipamento, né? Então, o que aconteceu? Alguns relatavam para mim assim, ah, mas não está aparecendo aqui para mim, não está instalado. Aí, lá, conversando com os colegas do NTE, nós fomos nos dar conta que o Chromebook não estava atualizado. Então, ele está de tanto em tanto tempo, né? Isso é uma outra dica importante, né? É uma dica importante, né? Que ligar os Chromebooks no local onde tem internet e deixar ele atualizar. Porque, de repente, às vezes o professor usa ali rápido com os alunos e não chega a dar tempo dele fazer a atualização, porque é a mesma coisa que eu quero no Windows, né? Faz uma atualização lá, ele reinicia, e quando ele reinicia, ele já entra com a última versão. E se ele não está com a última versão, ele não reflete o que a gente faz lá no painel. Lembrei até agora, foi um projeto que a gente fez com a 16ª CRE, lá com o Alexandre Misturini, com a aplicação de provas para a UEJA, né? Que é uma outra vantagem. A gente está aplicando provas lá na 16ª CRE para a UEJA, desenvolvem um formulário, né? Passam um link lá para o nosso setor, para a DTI, e nos dizem assim, ó, amanhã nós vamos aplicar a prova de Ciência da Natureza. A gente habilita aquele link lá, quando ele liga o Chromebook, já entra direto na prova do formulário. Perfeito. E aí ele não consegue... Que questão para o nosso aqui. Ele não consegue fazer outras coisas, né? Porque esse tempo até aconteceu, eu fui visitar uma escola, que estava aplicando a prova do Saeb, também era no Chromebook, né? Só que era numa página, não era através de aplicativo. E aí a professora veio falar comigo, mas não tem como bloquear as outras páginas, porque os alunos... Eles fazem a prova correndo. Não, eles fazem a prova correndo e vai para as redes sociais. Sim. Para poder ir navegar na rede social. E aí o desprezo, se tivessem me avisado antes, me passavam os números de série, a gente bloqueava, deixava só aberto o link do Saeb, para aplicar a prova. E se tiverem alguma dúvida com relação ao provisionamento, vocês façam contato com o NTE, podem falar comigo, com o Sileno, com a equipe toda, a gente vai dar todo o suporte para fazer o provisionamento desse equipamento, se não tivesse sido feito. Então vamos dar orientação. Se quiserem mais esclarecimentos, a gente pode fazer isso. Então vai ficar tudo tranquilo para que vocês possam usar com maior tranquilidade o equipamento, obedecendo essa questão da rastreadibilidade, essa questão dos aplicativos de atualização. Como o Viegas destacou, esse banner que aparece, essa tela inicial, é um canal de comunicação também. Então todas as coisas que estão acontecendo vão aparecer também ali, o que é destaque vai ser colocado ali. Então isso é bem importante. Façam contato com o NTE, podem falar com toda a equipe que vai estar pronta para ajudar, para atender nessas demandas que aparecem. E se precisar entrar em contato com o NTE, faz por onde? Pode fazer o contato pelo nosso telefone, pode fazer o contato pelo WhatsApp, que o pessoal tem. Fiquem bem à vontade nesse sentido. Olha aí o Jardim Host já. Não, mas já está com assessoria. Não, mas já está contratada. Não, não, mas isso é uma coisa interessante, porque assim, muitas vezes o pessoal entra direto em contato conosco lá na Seduc, né? E nós temos uma equipe lá que é reduzida, digamos assim, para todo, atender todo o Estado, né? Então tudo que possa ser filtrado no NTE para depois ir para a DTI, a gente pede sempre que passe por primeiro por aqui, né? Porque isso ajuda bastante chegar, só aqueles casos que realmente, não tem como resolver lá no NTE. Tem algo a mais que não funciona. Aí o próprio NTE entra em contato com vocês. Isso, aí até o próprio NTE, algumas situações, eu até agora ia aproveitar também para falar de uma outra questão que a gente aproveita não só dos Chromebooks, mas da central de atendimento, né? Muitas pessoas não sabem na rede que nós temos uma central de atendimento, né? Até eu peço depois para os guris, de repente coloca no vídeo ali, né? O endereço. O endereço, né? Que qualquer escola, qualquer professor, inclusive cidadão comum também, ele pode acessar. Claro que quando tu entra na central lá, tu não vai enxergar igual, né? O professor vai enxergar de uma forma, o aluno vai enxergar de outra e o cidadão comum, pai do aluno, vai enxergar de outra forma, né? O gestor vai enxergar de outra, ele enxerga mais opções, digamos assim, acesso aos sistemas e tal, né? E lá dentro, então, a gente tem essas opções, inclusive para Chromebooks também, né? Então, sempre que precisar de alguma coisa, ou recorre a essa, entrar direto em contato pelo e-mail do suporte, do NTE, ou entra na central lá de atendimento também, né? Muitas pessoas não sabem disso. Eu sei porque eu visito as escolas e sempre pergunto. Conhece a central de atendimento? E a maioria das vezes a resposta é não conhece. Então, assim, a gente faz a meia-culpa, né? Nós lá na DTI, que ainda falta muito divulgar, né? A gente tá, essa semana eu tive uma conversa com a CS lá, que a gente precisa mais divulgar o link da central e tal, mas a gente vai chegar nesse ideal aí, que vai chegar o momento que todo mundo vai conhecer a central, mas eu já aproveito, né? Qualquer momento que a gente tenha para falar que existe uma central de atendimento e que lá tu pode pedir reset de senha, de e-mail do Educar, gerenciamento de Chromebooks, tu tem lá também. Quer participar do projeto da fase, tem a opção lá para te aderir. E quem nunca teve um problema aí com senha, que precisa de um lado. tudo o Office 365, e tudo parte lá do nosso setor lá da central. Nós temos toda uma equipe lá trabalhando, né, manhã e tarde na central de atendimento. Tem o pessoal do Marcos lá do Easy, tem o pessoal lá do Educar, né? Então, assim, mas tem que ter essa filtragem antes, daí a importância do NTE, que hoje a gente chama muito de N1, né? O N1 é quem está no NTE e o N2 é quem está lá na CEDUC, né? O N1 é que faz essa filtragem. Nem sempre, nem todos os gerenciamentos eles fazem, mas eles conseguem filtrar. Olha, realmente isso aqui é uma escola da nossa crê, e então dá para confiar, é o diretor que está pedindo, pode passar para eles. Isso é muito importante. E quem conhece as pessoas são vocês, né? Nós estamos longe lá, não temos como ter certeza. Mas a gente sempre é muito bem atendido por vocês também, né? Então é super tranquilo. Alguém pode escutar essa tua fala e dizer assim, para que eu vou provisionar? Agora já estou na sala de aula, já estou com os meus alunos, né? Para que eu vou precisar desse equipamento, né? Então, assim, foi um dinheiro público investido, que ele não foi para um tempo transitório. E aí depois ele fica guardado numa mochila. Hoje nós temos, além da facilidade pedagógica e de muitos aplicativos, tipo a Árvore de Livros, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, Leila? Isso. Nós temos muitas coisas para fazer, inclusive tarefas que não é de escolha do professor, fazer ou não, que é o nosso diário online. Eu tenho, assim, um pouco de dificuldade de entender por que os colegas, às vezes, têm tanta resistência de usar o app, né? O Escola IRS, né? Que é o Diário de Classe. Como é que eu fui parar na Seduc, né? Eu fiz um vídeo queimando o caderno de chamada quando surgiu o Escola IRS, né? Porque eu pensei assim, era uma coisa que eu esperava a minha vida toda, que tivesse um aplicativo onde eu pudesse colocar as notas lá e não precisava estar escrevendo com a minha letra feia lá no caderno de chamada e depois a supervisão não me xingar que eu tinha que ir lá, não podia passar corretivo, né? Que eu errava lá e o cara mudou e não era falta e não era... Eu tinha que mudar a nota e errei a nota, botei a nota no lugar errado, né? E quando saiu aquele aplicativo, quando saiu aquele aplicativo, eu disse, meu Deus, eu esperei isso aqui. Eu estou aqui, na época, acho que 15, 16 anos de magistério e eu estava esperando eu fazer nas planilhas o meu e não conseguia passar as minhas notas direto para o Easy. Estava tudo digitadinho as minhas notas lá, mas não conseguia passar. Tinha que digitar de novo. Tinha que digitar de novo. E era trabalho e retrava a barra. Então, assim, eu fiz um vídeo entre diversas coisas que eu fiz, né? Eu queimei o caderno de chamada, eu furei o caderno de chamada, eu fiz aviãozinho o caderno de chamada, mas para mostrar o porquê, né? Que eu estava feliz que eu não ia mais precisar com aquele monte de papel, né? Que eu não podia corrigir depois, que não podia passar corretivo, né? E a facilidade toda que deu um aplicativo que te calcula as notas, que já deixa tudo pronto ali, né? Isso tudo a gente entende, né? Ou não quero usar a memória do meu celular. Ou não quero usar a memória do celular, ok, né? Só que hoje, a gente pode usar o Chromebook na escola. Isso, é isso aí. Para registrar as notas. Não precisa ser, né? E aí pode vir outra questão também, que eu já ouvi, já coordenadora, várias vezes, em vários visitos que eu fiz, que é a questão da internet, né? A questão da internet, a gente é ciente, né? Nós somos cientes que ainda tem problemas, mas isso não é um problema aqui, não é um privilégio nosso aqui do Rio Grande do Sul, é um mundo todo que ainda tem problema com a internet. Porque a demanda está muito, muito evoluindo, muito rápido e muito grande. Então, assim, a gente vai chegar num ponto que todo mundo vai ter acesso, que todas as escolas têm, vão ter, e já melhorou muito depois da pandemia, né? Porque antes da pandemia a gente tinha uma situação e depois da pandemia a gente tem outra situação totalmente diferente, né? Então, assim, essa questão da internet, ela está avançando e vai avançar muito mais. Eu não acompanho diretamente essa parte lá, que é mais uma parte da divisão de infra lá, que é com o Fábio e o Vinícius, né? Que é a questão da internet, mas pelo que eu vejo eles conversando, vai ter uma melhora muito grande nessa questão da internet nas escolas. Sim, tem boas perspectivas pelo que falaram na última reunião. Então, assim, se tem problema hoje, isso é muito provisório, né? Então, assim, antes da gente começar a dizer que eu não posso fazer porque não tem internet, a gente tem que começar a pensar em fazer o que a gente pode fazer, o que está dentro do nosso alcance, né? Então, assim, ah, não tem na sala onde eu estou, bom, mas então eu vou lá na sala dos professores, que é normalmente onde o lugar, onde o modem está lá e está mais próximo, vou lá e registro as minhas notas lá para não correr o risco, né? De perder. E as pessoas que precisam daquelas informações que eu estou colocando lá têm acesso. Porque hoje é uma questão, assim, né, do cidadão, né? O pai, o aluno, ele tem direito de conseguir ver a nota dele, ao registro, acompanhar as faltas, tudo em tempo real. É a gente incentivar os alunos a logarem nos Chrome da escola com o e-mail do Cardelis. Eu visitei uma escola e a diretora veio bem contente de me mostrar que estavam usando os Chromebooks. A gente fica contente quando vê que eles estão fazendo projetos e usando os Chromebooks. Só que eu olhei na barra ali embaixo e eu olhei assim, cadê o... É o que a gente vai falar daqui a pouco, né? O íconezinho da árvore de livros e do elefante letrado. Se eu instalei vinculado às contas dos alunos, se está logado, tem que aparecer ali embaixo. Aí eu perguntei, eles estão logando com a conta deles? A diretora, não, não, eles estão logando com essa conta aqui. era a conta gestora da escola, não era nem a conta do e-mail da escola, era a conta de e-mail gestor, que é aquele e-mail que o diretor entra para ver as turmas no Google Classroom. e isso aí é o pior dos cenários possível, né? A gente está falando de Chromebooks aqui, mas essas coisas estão todas interligadas, né? Sim, com certeza. Então, assim, esse é o pior cenário possível, porque no momento que a escola está usando o e-mail dela, depois ela está deixando frágil a segurança da escola, né? Em termos de segurança, né? Olha, é super importante, pessoal. E a outra situação é assim, ó, se eu estou lá na DTI, estou instalando um aplicativo, porque eu quero que apareça a árvore de livros para os alunos terem facilidade quando ele entrar lá, ah, já está o íconezinho da árvore, ele já consegue acessar facilmente lá o aplicativo. Se eu faço esse trabalho lá na DTI e o aluno não está usando o e-mail dele, não está servindo para nada o que eu estou fazendo lá, porque ele não vai enxergar nada do que eu estou fazendo. Então, assim, ele tem que logar no Chromebook com o e-mail dele. Aí vem aquela outra questão, ah, mas os alunos não sabem a sua senha. Aí eu sempre pergunto assim, mas a do Instagram, ele sabe, né? A do Instagram, do Facebook, ele sabe. Você coloca mesmo, então. E aí, coloca mesmo. Ah, coloca mesmo. Então, assim, se a gente não causar esse impacto agora, a gente tem que usar o nosso, o aluno tem que usar o seu e-mail do cara. Não vai mudar nunca. Isso. Não vai mudar nunca. Ele tem que saber que ele tem o e-mail do cara. Eu fui em escolas... Para que serve, né? Eu fui em escolas de ensino fundamental, anos iniciais lá, que tinham... Até fui lá em Pelotas. Acho que, se eu não me engano, era Padre Rambô a escola. Eles tinham uma organização, se chama Pastinha, com o nome das turmas, o nome de todos os alunos, o e-mail do lado e a senha dos alunos. A própria professora entrava para eles. Qual é a grande vantagem de ele estar usando o e-mail dele? Ele entra ali dentro, ele tem o drive dele, ele tem o lugar onde ele posta as atividades dele, ele entra no Google Classroom dele, particular. Então, assim, são só vantagens que tu tem. Hoje a gente configurou o Chrome para ele só aceitar, isso foi uma das maneiras para a gente, digamos assim, forçar que eles usem o e-mail deles, que ele não consiga logar com outro e-mail no Chrome. só com o e-mail do cara. Outra coisa, outra ação que nós tivemos que fazer foi essa questão do e-mail da escola. A gente também direcionou que o e-mail da escola não aceita mais o login do Chrome. Então, são ações que a gente tem que acabar fazendo de forma obrigatória e cercando para conseguir que as pessoas usem de maneira correta. Porque se não usarem de maneira correta, nada da estrutura que a gente monta lá no painel, que os guris estão acostumados a acompanhar ali, nada daquilo ali está sendo útil, está sendo perdido. Então, assim, é muito importante essa questão dos e-mails, as pessoas usarem o seu próprio e-mail, não compartilhar senhas. Eu já vi coordenadorias que os assessores compartilham senha de um departamento, pede que vai criar um e-mail. Não, tu tem um e-mail, se eduque, vai usar o e-mail, se eduque, caixa compartilhada. Então, já estou entrando em outro assunto, mas são questões culturais que a gente está tendo que forçar, para ir mudando, para organizar, porque assim, o e-mail institucional, ele te dá uma segurança a mais, porque tu está gerenciando. O Chromebook, direcionado para o professor, ele pertence à escola, e não ao professor. Eu já vi colegas, às vezes, falando dentro da escola, não estou falando agora que eu estou na Seduc, dentro da escola, ah, o Chromebook é meu, faço o que eu quiser. Não é. Eu, quando eu saí da escola que eu estava, para ir para a Seduc, eu entreguei meu Chromebook, assinei o documento lá que eu estava entregando, o meu Chromebook, não, o Chromebook da escola que estava comigo emprestado. E se sai de uma escola e vai para outra escola, deixa o Chromebook na escola e na outra escola vai ganhar outro equipamento. O equipamento é da escola. Porque a grande vantagem que tu usar o teu e-mail é que tu pensou o Chromebook, tu logou com o teu e-mail, tem tudo o que tu tinha no outro que tu estava usando. Isso aí. É porque está vinculado ao teu e-mail, não ao equipamento. Não fica armazenado no equipamento, está armazenado no Drive. E uma honra para nós termos o Viegas conosco, participando desse momento também. Eu vou adorar estar participando. Durante todo ano, a gente fez uma super propaganda para ele contando do festival, coordenador. A gente faz o festival os alunos participam, é muito legal, você tem que vir, você tem que divertir. Olha a responsabilidade, né? O Viegas está aqui. Mas as nossas escolas participam, nossos alunos se dedicam. É um projeto muito legal. Nós temos projetos que norteiam desde o início do ano letivo, né? E o projeto Curtas na Escola é o que encerra, então, toda essa gama de projetos que nós temos. E é bem gratificante. A alegria, quando é anunciado, assim, qual é o filme premiado, em todas as categorias, né? Você vai ver que é uma emoção muito grande. E também estar nas escolas, a gente tem visitado muitas escolas e ver o envolvimento deles para a desorganização do que fazer e como fazer, né? Como os relatos que já tivemos. Então, é um projeto também, como todos os outros, assim, muito importante e que tem feito a diferença nas nossas escolas. Acho que vale muito a pena. Mas, a coroação mesmo é a noite, né? Do Oscar. Do Oscar de Rio. Tem toda a preparação, aí eles já sabem quando eles vêm, então, quando eles são convidados para vir, eles já sabem que serão premiados, né? Mas não sabem qual a premiação. É uma expectativa. É uma expectativa. Mas eu quero que o Viegas também deixe um recadinho, Viegas, para essa galera que está nos assistindo. Não, eu tive um spoiler antes ali, né? Do outro podcast que teve, né? O pessoal falando sobre os vídeos ali e realmente fiquei encantado, né? Com o trabalho, com a desenvoltura deles falando ali sobre a empolgação, E a emoção, a emoção, né? O trabalho que aquela professora está fazendo com eles ali. Então, eu queria dar os parabéns para todos os professores envolvidos, todos os estudantes, ao pessoal do NTR que dá o apoio para eles, a coordenadora, né? A Fátima Bernardes aqui do Pode Crer, né? Então, assim, é muito gratificante ver esse tipo de trabalho. Eu acho que isso aí tinha que ser um exemplo para todo o Estado, né? Eu tinha o sonho, né? Você sabe, de expandir isso para toda a Seduc, né? E um dia a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu acho que a gente, tendo esse bom modelo de vocês aí, a gente vai conseguir expandir isso para outras coordenadorias e fazer um festival grande lá, em Porto Alegre, lá, estadual. Quem ganha são os alunos. É o nosso sonho, né? Os envolvidos. Gente, então fica aqui nosso agradecimento, Viegas, pela tua participação. Um agradecimento a todas as escolas que enviaram seus vídeos, as suas produções, a todos os alunos que se empenharam, aos diretores, professores e todos que estão aí participando, então, da quinta edição do Festival Curtas na Escola. Muito obrigada pela participação de cada um. Muito obrigada. Nossa, nossos estudantes fazendo a diferença e empenhados, né? E eu acho que para a própria plataforma e o investimento que o governo do Estado tem feito nessas plataformas, ver um resultado como esse dos estudantes da escola pública nos gratifica muito. Então, você que representa a Seduc hoje aqui, passa para eles o nosso agradecimento e os resultados que tem tido aqui na 36ª CRE. Legal. Gente, um abraço, muito obrigada por estarem conosco, um beijão para todos vocês. E eu aproveito esse momento também, então, para agradecer aqui a presença do Viegas. Viegas, uma honra para nós. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, a gente poderia ficar o dia todo falando aí de teriam muitas coisas para compartilhar, né? E espero que a gente tenha outros momentos. Então, muito obrigada mesmo, foi uma honra tê-lo conosco. Uma honra é minha. Aproveito para agradecer a presença da coordenadora, a semana dela está super agitada com o Saeb e tudo mais. Então, muito obrigada por ter vindo também. E ao Max, aqui nosso parceiro, né? De todos os episódios. do Dijui. Sempre que puder estaremos aqui, né, Max? Que bom, que bom, gente. Depois eu falo uma boa noite. Boa noite. Olha só, o Viegas coloca a gente num assai ajusta aí, né? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Um beijão para os nossos diretores, professores, as coordenadoras pedagógicas, orientadores educacionais, os alunos das escolas, porque tudo isso aqui também é por eles, é para eles, né, que a gente faz esse trabalho. Então, um beijo para todos vocês e muito obrigada por estarem conosco e até o próximo episódio do nosso Pode Crer. Tchau, 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 tchau. Tchau, Tchau, tchau.